O Deus Periram o meu coração Com lamentos na alma Chorei por ter razão Por tanta ingratidão Foi tudo o que me restou Por isso te peço Vem, socorre-me, Senhor Lamentas, alma Clamas e choras Dentro em mim Está chegando o fim Nunca mais irás chorar Quando desta vida eu transformo Vou viver com meu Senhor Em delícias sem fim Oh, Deus Refrigera minha alma Que a balada Sofrendo ainda está As minhas lágrimas que servem de alimento Te peço, vem enxugar Cerco passivo Vem, clamando estou Te peço, agora Pois angústia, estou Lamentas, alma Lamentas, alma Clamas e choras Dentro em mim Está chegando o fim Nunca mais irás chorar Quando nesta vida eu transformo Vou viver com meu Senhor Em delícias sem fim Em delícias sem fim Avivamento é poder de Deus Avivamento é perder os operar Avivamento é o paralítico andar Avivamento é meu susto ouvir Eu mudo falar É poder de Deus É poder de Deus A igreja está alegrando Jesus Cristo curando É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus A igreja está alegrando Demônios sem destruir Pelo poder de Deus Avivamento é poder de Deus Avivamento é poder de Deus Avivamento é ver o crente frio em praça se tornar É poder de Deus É poder de Deus A igreja está alegrando Jesus Cristo curando É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus A igreja está alegrando A igreja está alegrando Demônios sem destruir Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Máguas cercaram minha vida Tristeza me acompanhava Criou profundas feridas Marcou a minha pobre alma E na estrada ferida Que o mundo me acompanhava Que o mundo me ofereceu Vim minha alma ganando No meu desespero Eu clame por Deus 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 me ouviu Deus me ouviu E estendeu A sua mão pra mim Disse meu filho Não sofras mais Estou perto de ti Enxigou minhas lágrimas Se eu sou o meu prato A tristeza malvada Que cercava minha alma Logo se desfez Se sofres Como eu sofria Ainda existe esperança Para apagar as lembranças Cristórias da minha vida Clames a Deus Nesta hora O céu Deus te ouvirá E a vitória esperada Deus te ouvindo Te concederá Deus me ouviu E estendeu E estendeu A sua mão pra mim Disse meu filho Não sofras mais Estou perto de ti Enxigou minhas lágrimas Cessou o meu prato A tristeza malvada Que cercava minha alma Logo se desfez A tristeza malvada Que cercava minha alma Eu me imagino agora a eternidade Milhões de amigos a se encontrar Eu vejo alguém sentado sobre o trono Seu rosto resplandece como o sol Milhões de vozes soam pelo espaço E cantam jubilosos ao Salvador Glória a Deus, aleluia 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 São as vozes que ouço a cantar São as vozes que ouço a cantar Cristo sofreu em meu lugar Cristo sofreu em meu lugar Ele deu sua vida pra me salvar Cristo sofreu em meu lugar Cristo sofreu em meu lugar Ele deu sua vida pra me salvar Ele deu sua vida pra me salvar Ele foi o terceiro ali do madeiro Ele foi o terceiro ali do madeiro Para tirar minha alma do cativeiro Para tirar minha alma do cativeiro Cristo sofreu em meu lugar Cristo do céu voltará Cristo do céu voltará Cristo do céu voltará Cristo do céu voltará Cristo sofreu em meu lugar Para tirar minha alma do cativeiro Para tirar minha alma do cativeiro As sombras se clarizam, o céu sobrou para mim As lutas aqui na terra um dia terão fim Encontrei um tesouro e posso dizer assim É o verbo, o fogo de Deus que tecifica de mim É o verbo, o fogo de Deus que tecifica de mim Ao lado de Cristo eu quero andar Ele subiu em nada Aqui sou eu, nesta caminhada eu e Ele Mas Jesus em glória é o que vencei Jesus em glória é o que vencei As sombras de clariz sacodem o espaço Devagarosamente me envolvo em teus braços Nos braços de Cristo sempre hei de me envolver Enquanto aqui me vê, vou serví-lo com prazer Enquanto aqui me vê, vou serví-lo com prazer Ao lado de Cristo eu quero andar Ele subiu em nada Aqui sou eu, nesta caminhada eu e Ele E mais Jesus em glória é o que vencei Jesus em glória é o que vencei Jesus em glória é o que vencei Jesus em glória Em glória Em glória Em glória Jeová É a sombra A tua direita Que conduz A tua alma Até chegar em Cian Jeová É o alvo da tua vida Que enviou o seu próprio filho Pra morrer por seus pecados Jeová É o pão Da tua fome Que sacia tua sede E este cálice te dá Jeová Jeová É o Deus Da tua vida Cicatrizando Tuas feridas Pra que no céu Tu possas Tu possas Jeová 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 É o Deus de ontem e hoje, que no meio do Teu povo, está a nos alegrar. Jeová, hoje aqui está conosco, preparando o Seu povo, que o Céu vai habitar. Jeová, é o pão da Tua fome, que sacia a Tua sede, e este cálice te dá a louvar. Jeová, é o Deus da Tua vida, cicatrizando Tu as feridas, pra que no Céu Tu possas habitar. Jeová, 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 Jeová. Eu ouço alguém que me diz, Eu posso e faço o que quero, eu tenho o que você não tem. Dizendo, meu Deus é o dinheiro, pra mim não existe no mundo grandeza maior. Mas que pena, o tal se esqueceu, que não passa de pó. Poeira, tudo é poeira, por que me humilhas assim, se também és poeira? Poeira, poeira, tudo é poeira, o único que não é poeira, se chama Jesus. Que culpa tenho eu de ser pobre, foi Deus quem me fez assim. Em mim não existe revolta, não anseio grandeza aqui. Eu fui escolhido por Deus para ser mensageiro, ter uma vida celestial, que é tesouro sem fim. Poeira, tudo é poeira, por que me humilhas assim, se também és poeira? Poeira, poeira, tudo é poeira, o único que não é poeira, se chama Jesus. Poeira, tudo é poeira, o único que não é poeira, se chama Jesus. Que culpa, tudo é poeira, o único que não é poeira, o único que não é poeira, se chama Jesus. Tudo está desabando sobre mim, e pra vencer eu preciso de ti. Vejam, são muitos querendo me fazer calar Só pra mim não louvar teu excelso nome Mas nesta voz eu venho sempre de ti Não permitas que ninguém a tome de mim Vem, Jeová, vem quem adora A minha alma sedenta de toda Vem, Jeová, vem colocar teu Espírito em mim Vem, defensa, senão eu morro Vem, Jeová, o mal fico em minha alma Implanta o desespero que me pone a calma Só o teu Espírito pode me controlar Vem, com urgência, todo mal expulsar Parei, estou exausta Mas quero prosseguir Me refaças, pois Canaã está tão longe Caí sobre o peito Camo e a luz Oh meu Deus, estou sofrendo Me socorre por Jesus Vem, Jeová, vem quem adora A minha alma sedenta de toda Vem, Jeová, vem colocar teu Espírito em mim Vem, depressa, senão eu morro Vem, Jeová, vem colocar teu Espírito em mim Vem, Jeová, vem colocar teu Espírito em mim Não sei por que razão Jesus se deu por mim A ponto de enfrentar a dor e a morte, enfim Não posso explicar por que razão pude me amar Só sei que outro amor igual não há Que amor tão puro, eu asseguro, outro igual não há Que até possa numa cruz se revelar Não acredito que no mundo igual a triste exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Não acredito que no mundo igual a triste exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Este amor sem fim e sem barreiras Amor que eu não consigo definir Jamais pensei em minha vida inteira Que um tão grande amor pudesse existir Que amor tão puro, eu asseguro, outro igual não há Que até possa numa cruz se revelar Não acredito que no mundo igual a triste exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Não acredito que no mundo igual a triste exista alguém Que tenha tanto amor, tal como ele tem Não acredito que no mundo igual a triste exista alguém É um barco que vai navegando, sem rumo encontrar Jesus me achou, agora sou dele e só vivo a cantar Eu tive tempo ainda, deste amor tão profundo provar É preciso amar, com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida, na cruz foi pregado, para nos salvar É preciso amar, com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida, na cruz foi pregado, para nos salvar Hoje nada me impede, de falar deste amor, da salvação Que Cristo nos dá, se pedimos a ele, o seu perdão Exalando perfume, que nem sei como aroma se pode sentir Só sei dizer que Jesus, viver está e ainda cuida de mim É preciso amar, com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida, na cruz foi pregado, para nos salvar É preciso amar, com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus Que deu sua vida, na cruz foi pregado, para nos salvar Vem do céu 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 O socorro Daqueles Que confiam no Senhor Como águias, eles voam Confiados, refirmados no amor Sempre as voam, que não podem atingir São como as roças, inabaláveis Eles voam, que não se cansam São como as roças, como as roças são inabaláveis A direita, milhares caem Mas não serão atingidos Setas voam e não lhe atingem Confiados, eles estão no grande amor Setas voam e não podem atingir São como as roças, inabaláveis Eles voam e não se cansam São como as roças, como as roças são inabaláveis São como as roças, 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 inabaláveis Corpous, ardeia, fria... A CIDADE NO BRASIL